Olha a vida do missionário Depois de meses de trabalho, um descanso um pouquinho, um dia de descanso E olha como fica a pessoa Sozinho no show de bola Dá tchau, Sara Tchau Vai fei Uhul Olha aí, gente Música e as águas dançantes Laguna 2020 Não, tem que ficar aqui, filho Música e as águas dançantes Pouco estranho, água gelada na psicóloga Nós é a banheira quente e a água gelada descendo aqui, gente Segura aí Música e as águas dançantes Abri agora Música e as águas dançantes 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.